E aí, Almas! Nossa senhora! Calma aí, gente! Calma aí, gente! Calma aí, gente! Não vem encher o saco, não! 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 Desce dessa porra! Aí, caralho! Vambora, meu irmão! Pô, tá bom, tá bom! Desce, desce, desce! Calma, calma, calma! Que porra é essa? Ih, qual foi desse daqui, rapá? Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Calma na cabeça, os dois, bora na cabeça! Encosta na parede, vai! Encosta na parede, porra! Calma, Jacu! Calma aí, rapaz, calma aí! Jacu é o caralho, rapaz! Calma aí, calma aí! Tá de brincadeirinha, tá de deboche? Calma aí, calma aí, calma aí, calma! Qual foi do bagulho? Tu bate na porra do carro da gente e fica querendo porra de escoa-escoa-escoa, pô! Falando assim, rapaz! Não, mas vocês que tava na contramão, pô! Negativo, negativo! Você que tava igual um louco! Nós que tava na contramão, tenho certeza? Não, não, não tava não, tava não! Ah, tá! Eu que tô errado mesmo! Eu pensei que nós que tava na contramão! Não, não, vocês não tava não! Se liguem! Não, não, não! Não tem a ver com esse trem aqui, isso... Ah, vai cagar o porro, meu! E aí? Tem! Tem da casa aqui, porra. Tem da casa aqui, porra! Ah, tá deitando aí, seu filho da puta! Ô cara, calma, não faz isso não, cara, faz isso não, cara! Não, cara, que você tá entrando na casa dos outros, cara! Não, 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 não! Tá entrando na casa dos outros, cara! Calma, cara, calma, calma. Tá bom, tá bom, tá bom, parei, 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 parei. Parei, cara, parei, cara. Por que você tá entrando aqui, cara? Calma, cara, calma. Eu lá vou saber que aqui é a casa de alguém, cara? É aqui, cara. Não mandei você sair, não mandei você sair, eu mandei você sair. Calma, 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 calma. Tá tonto, porra? Calma, calma, gente. Calma, você tá muito estressado. Tá tonto? Você tá tonto, caralho? Estressado é... Calma, gente, calma, gente. Ele deu um soco. Maluco. Gente, o que é isso aqui, gente? Gente, o que é isso aqui, caralho? O que é isso aqui, porra?